O Brasil registrou alta na vacinação infantil. Ainda assim, o país tem a cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo governo, que é de 95%. De acordo com a ministra da Saúde, Inísia Trindade, das oito vacinas recomendadas para crianças com até um ano de idade, sete registraram aumento de coberturas vacinais em todos os estados. Entre elas está a vacina de hepatite, com avanço da vacinação de 73% para 79,5% entre 2022 e 2023. O primeiro reforço da pneumocócica atingiu 78%, enquanto no ano passado o registro foi de 71,5%. A meta é chegar a 95% de todas as vacinas no país. Outro destaque é o aumento de 30% da vacinação contra o HPV, vírus que pode causar, entre outros, o câncer de colo e de útero. Tudo isso que esse movimento demonstrou é que nós temos condições, continuando a agir, com base na ciência, na defesa do SUS, com nossa base técnica, mas também, e uma coisa não vem antes da outra, isso é junto, mas também com a consciência política do nosso dever, como gestores, como representantes da sociedade, assim nós conseguiremos avançar.